Salve rapaziada, beleza? Bom, no vídeo de hoje eu vou estar mostrando pra vocês como fazer a mudança de formato feed pra stories. Bom, é muito simples, porém tem muita gente que ensina e não fala que você tem que deixar os seus elementos, tipo o personagem, os elementos do BG, como aqui na minha arte você pode ver que tem o círculo aqui, tem o logo, tem o nome, então você tem que centralizar tudo pra que tudo fique, lógico, não tudo no centro, mas você tem que ter essa noção de espaço pra que fique tudo no centro, porém não muito centralizado. Quer ver? Vou explicar pra vocês certinho aqui, por exemplo, tem o logo do Spurs, ele tá no centro, porém ele não tá centralizado assim, ó, entendeu? Ele não tá centralizado total, ele tá no centro, tá aparecendo, porém tá um pouco pro lado pra aparecer totalmente ali ele. Só que tem uma coisa que eu posso fazer aqui também, que eu percebi na hora do recorte, que seria puxar ele um pouco pro lado, mas eu vou explicar isso depois pra vocês. Rapaziada, agora partindo pra parte do recorte, porém uma coisa que você pode fazer antes de iniciar a sua arte é vir aqui na ferramenta de corte e você bota 16 por 9, provavelmente ela vai ficar na horizontal, mas você pode botar 9 aqui e 16, caso dê algum problema você só ajusta, clica na ferramenta de seleção, ó, deu um problema aqui então, porque ela ficou 16 aqui, aqui é 9 e aqui é 16. Tá vendo que ela ficou assim? Muito simples, só clica aqui, muito fácil de resolver, tá? Ele fez isso, agora você dá um CTRL Z, vem aqui na ferramenta de corte e ela ficou perfeita, no tamanho Stories. Aí, o que que você faz? Você vem na guia, puxa essa guia aqui, marca, marca outra guia aqui, beleza. E agora com essas guias marcadas, você tem a base de como o seu projeto tem que tá centralizado. Ó, vou dar um exemplo, tá vendo que aqui tá cortado, ó, e a logo do Tottenham tá cortada aqui? Você vem aqui na logo do Tottenham, puxa pro lado, vou puxar na flechinha mesmo, tá? Só puxar pro lado, é, os textos aqui também, ah, o 20 tá cortando, porque eu já fiz esse recorte, então eu sei que o 20 tá cortando, é, e fechou. Provavelmente esse círculo vai cortar, mas eu vou arrumar também, vai, pra, pra mostrar certinho pra vocês. Deixa eu tirar esse nome aqui, porque ele não precisa. É, cadê o círculo e o texto? Aí, beleza, aí, deixa eu falar, diminuo, beleza. Aí eu trago ele mais pra cá, sei lá, você vai ajustando aí, é, os textos eu posso trazer eles um pouco mais pra cá. Só pra, pra dar o exemplo pra vocês, tá? É, agora, depois que eu tenho tudo centralizado, tudo já perfeito, eu só clico aqui na ferramenta de corte novamente. Dá um clique no meio, ele vai aparecer um monte de coisa aqui, mas não é nada, tá? Só clicar na ferramenta de seleção novamente, e tá cortado. Beleza, rapaziada? Porém, olha o exemplo que eu falei de tá tudo centralizado. Essa arte aqui é uma arte antiga minha. É, você tá vendo que tem um jogador aqui no canto, é, o nome, é, É, esse texto aqui tá lá pro canto também. Então, olha a diferença. Eu vou clicar aqui, e tá aí o erro, tá? Esse é o erro que, que eu já cometi, provavelmente você tá cometendo na hora de botar pra stories. Esse jogador aqui deveria tá mais no meio, é, eu deveria encaixar essa imagem melhor. É, esses textos aqui, provavelmente eu deveria ter encaixado melhor também. Então, olha a diferença. Eu vou puxar aqui, e olha, esse jogador deveria tá aqui. Eu vou pegar o pincel pra mostrar, ó. Esse jogador deveria tá aqui. Opa, deixa eu aumentar o fluxo. Esse jogador deveria tá aqui. Ahn, esse texto, esse aqui poderia tá menor. Esse texto poderia ficar aqui em cima. Então, agora, ó, olha a diferença do recorde. Deixa eu dar o clique. Olha como ele vai ficar. Então, esse é o erro que eu já cometi muito, e provavelmente você deve tá cometendo também. Mas agora não tem erro, é só fazer nesse esquema aqui, centralizar tudo, e fazer esse processo das guias, tá? É muito importante as guias pra ter a marcação do seu projeto, saber o que você tá fazendo. É, tem a parte, você tem que saber também noção de profundidade, é, noção de espaço, da onde tudo vai tá. Por exemplo, aqui tem a, a parte do Instagram, que tem a parte de mensagem aqui, é, aqui você envia pras pessoas. Aqui tem o logo do, o, a foto de perfil, e o nome do seu perfil. Aí, provavelmente, eu teria que diminuir mais. Só que isso você vai fazer conforme a sua arte. Então, acho que já deu pra aprender bastante, tá? Com, com essas dicas. E é isso, rapaziada. Espero que eu tenha ajudado vocês. E é nóis.